Fala aí galera, entro um bom King of Us, fala aí Gabriel Fulinho e vamos para mais um vídeo deste canal Seguindo aqui com a prévia da manutenção e hoje eu vou fazer essa prévia especial Por quê? Por quê? Por quê? Está devendo, devendo Então o que acontece aqui galera, essa semana é um evento que eu posso dizer para você que é transcendental Poder dizer assim, porque é muito, muito, muito foda, sacou? Então por isso que eu estou fazendo a prévia da manutenção dessa semana E sabe que as minhas prévias vêm com aquelas pequenas dicas que vocês podem fazer para Ai, 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 trazer uma felicidade para o seu pequeno personagem, ok? Bom, vamos lá então, vamos, tem bastante coisa então vamos lá, uma, duas, três, quatro, cinco Isso aqui eu explico depois, seis, sete, nove, um, dois, três, quatro, cinco, seis Quinze eventos, bom, reset de fundo você já conhece Bota 50 reais, pega 40k de cash, bota 500 reais, pega 400k de cash, sacou? Isso aí é babado Eu acumulo louco, você, mais ou menos na média do que você donatar Eu sempre aconselho todo mundo a falar assim, ah, Gabriel, quanto que eu devo donatar para pegar um baú? Eu não tenho muito Bota 125 reais, que você consegue pegar um, dois, três, cinco, dez e vinte e cinco Então fica meca, melhor recarga para quem já é bem mais forte Para quem é menos forte não é essa, mas vamos falar dessa aqui, ok? Melhor recarga de 125 reais, que dessa forma você pega uma quantidade de cash legal, ok? Vamos lá então, o baú de desconto, você já conhece, é um baúzinho que fica bonitinho lá em cima Com a função do item de desconto, que é uma maravilha Benção da Primavera foi criada na semana passada É um evento super maravilhoso, onde você faz uma pequena recarga de 60 reais Um pouquinho, um pouquinho de coesita só, bem pouquinho E com essa recarga de 60 reais você vai conseguir, mirabolicamente Não sei se a palavra é assim, mas se não for mil, perdões Você vai ter que ganhar uma, logo de cara, 250k de cash Então vamos lá, vamos aos nossos cálculos Vamos abrir uma primeira calculadora aqui Vamos abrir a nossa segunda calculadora aqui Bom, nessa calculadora aqui a gente vai botar 250 mil de cash Nessa calculadora aqui, a gente vai colocar nada, né? Aqui a gente já conta com fundos Não, vamos lá, primeiro de todos Você vai ter 250k de cash Mais os 12 mil da sua recarga, ok? Ok Desses 250k, você vai tirar menos 10 mil para comprar o fundos de 10k E vai somar 40 Ok? Isso aqui, aí vai vir o evento Aí vem o acúmulo maluco Aí vamos lá Acúmulo maluco É mil mais Dois mil mais Três mil mais Cinco mil mais Dez mil Igual Aí vem aqui mais Vinte e um mil 313k de cash Se você fizer uma recarga de apenas 60 reais essa semana Então é de muita importância que você faça isso Porque é muito bom Muito bom mesmo Na semana passada, muita gente colocou esse cash para aqui Para que o pessoal melhorar o traje Fazer algumas coisas, entendeu? Dar uma melhoradinha no personagem Já com esse lance do traje novo E da insígnia nova Então o pessoal acabou gastando o cash fazendo isso E dando uma ou duas rodadinhas na roleta Sabendo disso Esse é o nosso cash que nós vamos ter Caso você coloca Se é apenas 60 reais Feito isso Vamos fechar aqui E vamos para Lutando pela Relíquia É um evento que particularmente eu gosto muito Ainda mais para free Em servidores novos Provavelmente eu estarei usando muito esse evento Na próxima série que vai estar acontecendo no canal Chamado O Mundo das Sombras Se você quer saber mais sobre essa série Então fique ligado que ela estreia no dia 1º de outubro Ao meio dia 12 horas do horário de Brasília Ok? Então fiquem atentos ao canal Que tem muita coisa legal para acontecer Essa semana agora termina o projeto sacerdote E já começa, ok? Já começa o projeto cavaleiro Então fiquem ligados que está Uma tchutchuca, ok? Bom, esse aqui é um evento muito bom Você faz apenas alguns eventos Não são eventos muito horríveis de fazer Pelo contrário, são bem facinhos Banho Abençoado Um só Batalha de Recurso Uma só Redenção são 3 Mas não é tão difícil assim É facinho A caçada de área Que seria o mais difícil Se não fosse outro evento Que está Também é incluso aí Então não vou falar agora não Vamos chegar lá ainda Mas por enquanto 20 caçadas de áreas Uma batalha de Cengolia E 10 dias de vidalha Já de um dia de vidalha É muito facinho Você chega lá e pega 50 itens dos sistemas Para você estar upando A sua relíquia Então é maravilhoso Então muito bom esse evento Aqui vem a caixa hot É um evento que eu particularmente Gosto, tá? Não sou muito fã de fazer DG Sejamos francos Mas é algo que Você vai ter um motivo Para fazer as DGs Desta semana Então isso aqui é apenas um bônus Para um outro evento Que eu já já comento, tá? Você vai fazer as DGs aqui Do 35 até o 175 Porque aí nela vão estar dropando Esses pergaminhos aqui De caixa hot Você juntando 50 Você troca para uma caixinha No evento da última semana Como teve Evento do rei Onde dropava a chave O ticket de sorteio Lá dentro você tinha chance De pegar A pacotão da sorte E no outro evento Da outra semana Teve drop Nas DGs Também do pacotão da sorte Então vocês devem ter Uma quantidade aí Considerável De chave secreta Sabendo disso Você vai ter Três chances por dia Ok? De pegar um desses itens aqui E entre todos esses itens aqui O que eu posso falar para você Que é realmente útil Lógico que cada item Nesse aqui Pode ser legal para você Porém Vamos dizer assim O que é legal aqui Pergaminho oculto Sobre a natural é bom Pedra do rei Volcroy Para quem não tem Que eu acho muito difícil Alma unida É muito bom Mais cinco Pacotão da sorte Tem mil cash Isso aqui O raro é horrível Raríssimo 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 Isso aqui é muito bom Pérola da sabedoria Superior Isso aqui é muito bom Esse aqui Super cristal raro De encantamento Que serve para você Estar melhorando O seu traje Ok? Bota ali mais trinza Para ficar boladão Então top Gema brutal de veloz Esse aqui caducou Porque da semana passada Todo mundo pegou isso Para caramba Mas acaba sendo Um pouquinho bom Chave gama 2 É bom Caixa de batalha gama 2 É bom Espectro do poder de deus Que acho que se não me engano Fica Alguns dias Ativado Que aumenta um pouco Uma quantidade Pouca Mas aumenta De dano De atributos Em geral Tocha é legal Para quem está começando Um personagem novo Você vai fazer nas DG Pega isso aqui Mas turnar a gente tocha Para você pegar leve Mais rápido É maneiro Tá? Lástica de alma é ótimo Cristal de pixel superior É bom É bom É bom É bom É bom Essência de X Provavelmente o nego Deve estar cagando isso aí Mas se você quiser Tem aqui E esse cristal de refinamento Aqui Que eu fico me perguntando Se esse cristal de refinamento É o de upar O O O espério O espério não Perdão Que é para você O pau A constelação Então eu não tenho muita certeza Então eu não vou opinar Sobre isso Ok? Ok Tá Vamos para o próximo evento Aqui Bugou Eu não sei qual é o evento Que bugou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Acho que é esse aqui A independência da alteração Ainda não foi lançado Mas ele está aqui encaminhado Tá? O que consiste isso aqui? Você vai fazer Alguns eventos GR Sem gole Escada E entre outros E ao concluir Você vai pegar Uma quantidade de bandeiras Do Brasil Ao acumular Essa quantidade Você vai poder trocar Por prêmios Entre esses prêmios Tem Pena da Tormenta Tem Bandeira do Centenário E Tem O molde da Relíquia Entre outros Mas esses são os que me vem A cabeça No momento Ok? Então só vocês ficarem atentos aí Que eles podem A qualquer momento Lançar Feito isso Vem aqui Nova síntese de traje Eu fiquei até um pouco Chateado Com essa Nova síntese de traje Porque ela consiste Você compra um traje Na loja E você vai lá E compra Duas cabecinhas Cada cabecinha Custa 40k de cash 40k de cash E você monta O seu traje Da forma que você achar melhor Eu achei que foi Uma puta De uma sacanagem Que eles fizeram Conosco Mas Tudo deve ter um motivo Nesta vida Então não criticarei Ok? Bom E aí você gasta Aqui Agora tem mais Essas opções Aqui Para vocês estarem Mesclando Lembrando que vocês Podem comprar Por exemplo Um penteado feminino Da tribo da água E juntar ele Junto com O traje da sakura Entendeu? Você não precisa Ser do mesmo Do mesmo equipamento Como tem aqui Água feminino Penteado e traje Não Você pode pegar O penteado de um E botar o traje de outro Quando você Equipar os dois Os atributos De junção De equipamento E aquela listinha Vai estar funcionando Perfeitamente Ok? Bom Feito isso Vamos para a próxima Aqui Evolução De equipamento De constelação Isso aqui Eu achei Uma Sacanagem Porque tipo assim Os atributos Que é melhorado Não são lá Aquela coisa Que faz assim Caralho Eu vou torrar Todo meu dinheiro Da merenda nisso E eu vou ficar Fortasso Não vai Cara Até porque A diferença de atributos Entre eles Não é tão gigantesca Além de tipo assim Para vocês terem uma ideia Cada partezinha Dessa aqui Que eles estão Colocando aqui Vai ter um custo De 133k E 500 de cash E 230d De diamantes Então É salgadinho É salgadinho Mas vamos lá Vamos para a próxima Aqui Esse aqui Que é o evento Que eu queria mostrar Para você E para você Você aí mesmo Que parou de jogar E está doido Para voltar a jogar Mas não quer gastar Cento e caralhada De cash Para fazer um traje novo Não Você não precisa Fazer isso Agora é o seguinte Você botou 20 reais Era um novo Na primeira recarga Ali naquele A menina do foguetinho Mas Gabriel Eu já peguei Essa primeira recarga Vou ter que criar Outro chá Não Não precisa Vai ser resetado Então você fizer Uma recarga mínima Mínima Que é 20 reais Ok 4 mil cristais Você vai poder ir lá Na primeira recarga E pegar aqui Receber o pacote De primeira recarga E quando você pegar Você vai estar ganhando Um pacote de trajes divertido Uma insigna divertida Asas imaculadas divertidas 100k de cash Isso mesmo 100k de cash E isso é permanente Então todas as vezes Que agora Daqui para frente Você colocar 20 reais Você vai estar ganhando 100k de cash Sim são 100k de cash Ok Além disso Você vai também Ganhando uma montaria Unicórnio Arco-íris Ok Eu achei legal Essa inclusão social Já que Eu vou explicar Por que eu estou falando isso Porque Dentro do jogo Sempre teve O chá de menininho E o chá de menininha E tem pessoas Que não se adaptam Nem como sendo menininha Nem como sendo menininho Então É um chá Para quem gosta Assim Engaixa bonito Vai se identificar E tal Achei muito legal Para Para essas outras pessoas Que não se consideram Nem menininho Nem menininha E vamos lá então Bom Primeiro o traje divertido É esse traje aqui Tá É um menininho Com esse cabelo de cuio Tá E esse é outra menininha aqui Que parece até A menina do Star Wars Ok É um traje bem legalzinho Bem legalzinho mesmo Até porque O traje de Game Soar Era horrível E ele tem os status Do melhor traje do jogo Que é o último lançado Então isso vai vir Para apenas 20 reais 20 reais Isso mesmo Ok Vai ter que as asas Sombria Celestial Que é essa azul aqui Que ela é Foda Que a gente usava A verde A verde É horrível Parece que pegaram Um papel Sei lá Um papel fino Branco E passaram no cu Do Hulk Tá ligado Aquela porra Aquela asa ridícula E agora vem uma asa Super foda Super foda Ela tem Os mesmos atributos Daquela asa verde Tá Porém Ela vem com um design Muito mais legal Aí vai vir Aqui a montaria Unicórnio Arco-íris Entendeu Cheio de brilhinho Com rabinho colorido Com aqui Com a crista colorida Com esse enorme Chifre colorido Então eu tenho certeza Que vocês vão ficar Lendões Ok Ela tem o mesmo atributo Das montarias mais fortes Do servidor Então ela vai servir Pra você fazer uma junção Três da hora Ok E vem aqui A insignia divertida Que ela tem o mesmo atributo Da insignia Que já existe Que é a Essa nova Que saiu Ela tem os mesmos status Então ela vem aí Pra acabar Com a boca do balão Ok O NPC será resetado Ou seja Quem pegou a recompensa Anteriormente Poderá resgatá-la novamente Desde que recarregue O valor mínimo necessário Outra vez Tá Então Show de bola Show De boleta Então É um evento Super legal Excelente pra você Que parou de jogar E tá doido Pra voltar a jogar Mas não quer gastar Aquele cash todo Pra conseguir aquilo tudo Não 20 reais Apenas 20 reais Ok Você vem de voltar a jogar Eu tenho certeza Que você vai se divertir Muito Bom Agora vem aqui Que é um evento Que eu particularmente Eu fiz até algumas críticas No fórum Porque Era um evento Muito bom Como é um evento Muito bom Porém São muitas coisas Pra você fazer Num espaço de tempo Não curto Porque realmente Você precisa fazer Exatamente Fazer exatamente A quantidade De vezes Que você pode É Pra completar Uma semana Eu vou te explicar Isso um pouquinho melhor De uma forma diferente Tá bom Então vamos lá Durante o período Dos eventos Jogadores level 150 Mais Eles 300 Mais Poderão Se dirigir ao NPC Viveca Na clara estrelada E retirar A missão Compensando o esforço Do free É uma parada Que eu acho Muito maneira E o que acontece O que você vai ter que fazer 140 caçadas Caçadas diárias Mas caramba Gabriel Como assim Eu falei É Isso mesmo Por que que acontece Você pode fazer 20 caçadas diárias Por dia O evento dura Entre O evento dura De uma manutenção Pra outra É de quarta Pra até quarta Então você vai ter 7 dias Pra concluir Então 140 140 diárias Dividido por 7 Ok Dá 20 Que é a quantidade Que você pode fazer Por dia Escada de cristal Você vai ter que fazer 7 A escada de cristal Você acaba fazendo antes Tá Você acaba fazendo antes Por quê Porque você consegue fazer 2 vezes por dia Você tendo a chave da lua Então você faz fácil Campos de batalha De segola 14 São 3 por dia Então isso aqui Você acaba fazendo mais rápido 1 dia de vidalha Isso aqui não tem jeito São 10 por dia Por 7 dias Você conclui 7 criptas Só dá pra fazer 2 criptas por dia Então você acaba fazendo Um pouco mais rápido também Redenção São 21 Significa que são 3 por dia Eu não tenho certeza Mas eu acho que dá pra fazer 4 Posso estar enganado Posso Mas se eu estiver enganado Por favor comenta aqui embaixo A quantidade correta De redenções Que dá pra fazer por dia Se são 3 ou são 4 Dependendo se você for VIP Ou não Entrega Dá pra fazer easy Você consegue fazer 2 por dia Sendo free Ok Se você for VIP Você faz aí Até menos Porque se você não vive Você consegue fazer 4 vezes Ok 4 vezes Campo de batalha de recursos Não tem jeito É 1 por dia Aí vem as DGs Que são as DGs Do 35 Do 55 Do 75A Do 75B Do 95A Do 95B Do 120A Do 120B Do 145A Do 145B Essa parte das DGs É aquilo que eu falei pra vocês Entendeu É chato você entrar Matar os bosses Porém Como vai ter o evento Da caixa Do fragmento hot Que você vai poder abrir Então uma coisa vai compensar a outra Você vai fazer os bosses Tá Você vai fazer os bosses E pra não ficar tão chato Você vai ter uma premiação Ali dentro das DGs Pra que você também possa aproveitar Não ficar uma coisa tão massiva Porque tipo assim Realmente Tudo isso Eu acho muita coisa Pra 7 dias Às vezes tem um O cara Sei lá Tem que trabalhar um dia a mais Não pode ficar mais tempo no jogo Não sei o que Eu entendo Tá ligado Acho que até eles entendem mesmo Pela quantidade de crítica Que a gente acabou fazendo Um pouco no fórum Sabendo disso O que que eles fizeram O evento vai começar hoje Dia 25 Ok E esse evento vai ficar ativo Até o dia 9 Até o dia 9 Então vai ter várias semanas Pra você conseguir concluir isso aqui E acaba sendo muito bom Mas Gabriel Mas Gabriel Pra que tanto sacrifício O que que vem nesse evento O que que é esse compensando O esforço do Free E agora vem A felicidade Você vai ganhar 40 pergaminhos ocultos Sobrenatural Significa que Você vai poder dar Uma boa Adiantada No seu set Tipo assim Existe o melhor set do jogo E como é que ele é feito Você precisa fazer o set em puro Depois transformar No sobrenatural Pra depois transformar No set do level 150 Ok Então com 40 Com 40 Isso te dá uma Um puta adianto Tá Um puta adianto Um pacote de arma Do Imperador Sagrado 1 Um pacote de traje Top free E uma montaria Top free Status visual Da montaria E do traje O traje Eu gostei Tá Gostei O da menininha É mais bonito Que o do menininho Até porque Nessa foto aqui Parece que o menininho Do lado de lá Não tem mão Mas é Uma parada Bem legal Ele tem aquela Horazinha Muito maneira É o traje Do melhor É o melhor Traje já lançado É um traje Relativamente Ótimo Vem com Um coelhinho Super fofinho Eu tenho certeza Que muitos vão gostar Engraçado Porque olha só Não parece que tá saindo Um dragão Das costas Do coelho Ou isso aqui É uma cela Colocaram no coelho E essa cela Tem formato De um dragão Parece que a cela Ela tá saindo Dentro do coelho Doideira E a montaria Ela tem os ratos Da melhor montaria Do jogo Então ela é top Além disso Você vai ganhar Um título Top free Que ele é muito parecido Com o operador PK Tá De cash Então você ganha 15% de ataque físico e mágico 15% de defesa física e mágica 25% de HP 10% de índice de acerto Esquiva Dano crítico 150% de tenacidade Penetração de armadura Mais 100 Defesa contra penetração Mais 100 E além Aí tem uns buff Passivos Que eu acho Maravilhoso Ok Que ao atacar Tem 5% de chance De recuperar 5% do HP Isso é ótimo Ao ser atacado Tem 5% de chance De remover Os efeitos negativos Isso é bom também Ao ser atacado Tem 5% de chance De aumentar As defesas E 50% por 5 segundos Então Esse é o evento Nota Ao aceitar a missão Jogadores poderão Observar que os calabouços Foram substituídos Pelos respectivos Mobs Ou boys Que neles Contém na quantidade Necessária Para completar a missão Isso se faz Visando evitar Problemas com Outras dimissões Já existentes no jogo Isso aqui Essa nota aqui É muito importante Essa nota aqui O que acontece Havia Uma Uma preocupação Porque você vê Que tem vários eventos Que estão pedindo Basicamente a mesma coisa Por conta disso Ok Esses Esses eventos Principalmente Os das DGs Ok De você matar Aqui Isso aqui Tem outros eventos Que também pedem isso Então por conta disso Você vai ter que matar A quantidade de boys Ok Onde contém Dentro de cada uma dessas Fica mais fácil Fica Vamos dizer assim Porque você No domínio de Nirvana Você vai ter que matar Cinco No caso Cinco fênix por dia Você não precisa matar Todos os boys Você vai só lá na fênix E mata Ok Então Ficou muito legal Nesse formato Parabéns pela moderação Por eventos tão Maravilhosos Ok Bom Vamos aqui para o próximo Esse aqui Meu irmão Porra Pensa na felicidade Que deu Porra Meu coração Até voltou a bater Entendeu O que acontece Eles modificaram O bônus diário Para quem não sabe Toda vez que você loga Você pode estar Marcando um desses aqui Cada um desses aqui Vai estar te dando Uma premiação diferente E cada vez que você Faz a marcação Ok Você acumula Aqui embaixo Totalizando Dois, três, cinco, sete, quinze E vinte e cinco Então Além dessas Além dos dias Que vão estar Modificando a premiação Aqui Os logins acumulativos Também estarão mudando Então vamos lá E tem quantidade Dia um Removedor de gema Cinquenta Ok Vezes um Vou falar Não vou falar o dia não Porque vai demorar muito Mil lasca da alma Cento e cinquenta Copões Vezes oitenta FK Vezes cinquenta Pena da promessa Duzentos e cinquenta Super cristal raro De encantamento Vezes cinco Martela do mestre Vezes dez Cento e cinquenta Copões Vezes cem Uma vez né Isso aí não precisa falar Cristal do dragão Vezes duzentos e cinquenta Essência do dragão Vezes duzentos e cinquenta Cheve de mega secretona Vezes cinco Alma da vida Noventa Asas etéreas Vezes duzentos e cinquenta Alma misca eterna Vezes trinta Atualização de pixel supremo Vezes cinquenta Expansão de compartilhamento De pet Vezes cinco Pérola da sabedoria Superior Vezes sete Pernas da tormenta Vezes cento e cinquenta Pergaminho oculto Sobrenatural Vezes vinte e cinco Quartos espacial Rocha especial E quartos estável Vezes sessenta Atributos do patrono Vezes mil Alma unida profunda O melhor dia Vezes duzentos e cinquenta Um ticket de sorteio Vezes um Olha só gente Uma informação Super importante Os tickets de sorteio A partir da semana que vem Vão ser vinculados Isso significa que Você não vai conseguir Criar uma porrada de fake Graças a Deus Deixamos o servidor Com menos lag Ok Desta forma Você apenas vai conseguir Conseguir um E esse um Vai para você Então é ótimo Ok E essa parte aqui É importante Isso aqui Chave gama um Isso aqui é bom Para o dedéu O dedéu Ok Muito bom Esse é esse de x Vezes sessenta e seis Passa do transporte Sete dias Ok Vezes um Quinze pacotão Da sorte Quinze pacotão Da sorte Ok E no dia 31 Mais um ticket Do sorteio Entendidos E agora os acumulativos Pacote de dois dias Seis pacotes brancos E seis fragmentos Da gema infinita Login de três dias Acumulativo de três dias Lembrando Quatro pacote verdes Trinta tokens de fusão Da capa Pacote de login De cinco dias Quatro pacotes azul Vinte Alma das pedras Isso mesmo Vinte Alma das pedras Isso é maravilhoso Isso mesmo Login de sete dias Três pacotes amarelos E sessenta Alma original Quinze dias Três pacotes roxos E trinta Alma da vida Ok Pacote de login Vinte e cinco dias Não menos importante Vamos em três pacotes Laranjas E três tickets de sorteio Então Mesmo que vocês Não estejam jogando Vai lá Entra Faz o login E sai Pelo menos uma Vai lá Você só precisa ter um São dois minutos da sua vida É o tempo de você logar No servidor Marcar E falou Valeu Acabou Ok E para evitar Aqui vem a nota Para evitar a criação de fakes O item Ticket de sorteio Deixará de ser negociável Após a manutenção Aproveitem E bom jogo A todos Essa semana Veio para você Que parou de jogar Por qualquer motivo Voltar a jogar E agora o evento Na minha opinião Mais legal De todos Melhor evento Já lançado O Supimpa das Galáxias É o que eu vou me matar Para fazer Porque isso é chato Para caralho Meu irmão Nossa Preferia fazer Sei lá Mano Lipou com cacto Que é muito chato Fazer Porém Ele é ótimo Pela premiação Ok Vamos lá Durante o período do evento Os jogadores que completarem O evento da caçada gerada Terão 50% de chance De obter O super pacote Da caçada Poderia ser 100% Poderia Mas botar os 50% Só vai bater o coração Quando você Acabar de fazer Essa missão Do demônio E você Não pegar Então vamos lá Vamos lá O que pode vir Ao abri-lo Poderá obter Aleatoriamente Dois dos seguintes Que assim Ele fica aqui Quando você Cada caixa Que você abrir Você vai ganhar Dois De um desses itens Pode ser repetido Pode O que vai vir aqui Cristal perfeito da alma Vezes 50 Ouro derretido Vezes 25 Seda de ouro Vezes 25 Fragmento da capa divina Vezes 1 Isso mesmo Fragmento da capa divina 10 pacotão da sorte 25 Toque de fusão Da capa Da capa Perdão 25 Essência de monstros Isso aqui Super talismã De fusão Do zodíaco Vezes 5 Pérola da sabedoria Superior Vezes 30 Lasca da alma Vezes 1000 Super cristal raro De encantamento Isso mesmo Para deixar O seu traje Mais 15 Não só o traje Como o peiteado Que é a contagem Suficiente Para isso acontecer Alma das pedras Vezes 5 Nossa Isso é muito bom Muito bom Pena da tormenta E pena da promessa Vezes 250 Alma unida profunda Vezes 200 Tique de sorteio Vezes 1 Caixa gama Vezes 1 Chave gama Vezes 1 E bolsa de ouro Vezes 30 Caraca 30 E quanto que é 30 Então vamos lá 2,50 Vezes 30 Total de 75 D Entendeu? Você abre 10 caixas Você pega Sei lá 5 Então vai ser 5 vezes 75 Totalizando 375 D Numa Porradinha só E esses foram os eventos Da manutenção Da prévia da manutenção Para o dia 25 Do 9 Lembrando que a manutenção Sempre ocorre Entre 5 Entre 3 e 5 Da manhã Porém Porém Eu como macaco velho Que sou E já conheço Vocês podem fazer as paisagens Tranquilas Que vocês tem pra fazer Conversa com o pessoal Que a manutenção Nunca Entra as 3 da manhã Nunca Isso aqui é meramente ilustrativo Nunca Nunca Pelo menos As 8 Últimas Entraram Entre 4 e meia Entendeu? Por aí assim Vamos assim Entre 4 e 5 horas da manhã A hora que ela começa Tá? Se houver algum problema Pode se estender Sei lá Por 24 horas No máximo Que eu já passei por isso Tá? E o mínimo disso Foi 5 minutos Caiu Voltou Acabou Falou Valeu Só isso Ok? Então Fiquem ligados aí A Game Soul Está fazendo eventos Maravilhosos Pra todos vocês Voltarem a jogar E pra você aí Que acha que Pô rapaz Jogar na graça de cristal 2 Tem que gastar muito Não, não tem Essa semana é a prova disso Você bota 20 reais Você ganha um super patch Ou perdão Você ganha um super traje Você ganha uma super montaria Você ganha uma super insígnia Você ganha um super tudo Uma super montaria Acho que eu falei Entendeu? E você ainda ganha 100k de cash Porra Isso é ou não é A melhor época Da Game Soul Então aproveita Que a Game Soul Está sendo Uma empresa Maravilhosa Com todos vocês Ok? Então cola com a gente Vem jogar E se você está procurando Um servidor novo Pra jogar E você não sabe onde jogar Vem jogar no S100 A Guild S100 Asgard Convida você Pra jogar com gosto Com gosto não Conosco Vai com gosto Conosco É tudo É a mesma vibe Então vem jogar com a gente Tem uma vaga super legal Pra você Com gente Gente fina A gente tem grupo no Whatsapp Tem grupo no Discord A gente está 100% ativo Dentro do servidor Então se você está Chateadinho Tristinho Não sei o que Hum já sei o que eu vou fazer Vi o vídeo do Gabriel E eu vou botar 20 reais Eu vou jogar com ele Lá no S100 Então vem jogar com a gente Que é sucesso Ok? Muito obrigado Por assistir esse canal Muito obrigado Por se inscreverem nesse vídeo Opa Acho que eu confundi Falei errado Hum Será que foi de brincadeira? Não achei Então vamos lá galera Se inscreve aí Lembrando que a gente Chegando a 700 800 900 E mil inscritos Vai ter sorteio de contazinha Bonitinha pra vocês Então falou galerinha Muito obrigado Partiu Fui